Não tem games de volta aí galera, mais um vídeo do nosso rumo ao estrelato, então caras, vamos que vamos pro rumo ao estrelato, vamos que vamos porque agora velho, agora começa o brasileirão, o brasileirão e aqui a gente vai jogar pra ganhar todas as partidas, beleza? Claro que não depende da gente, depende do time, mas já me falaram aí pra gente dar um foco maior em tocar a bola, não ser tão fominha, tocar, parar um pouco de correr, não ficar correndo que nem louco pelo campo, então vamos fazer isso, vamos seguir essas dicas do pessoal, falaram pra treinar também, já tirei a defesa, beleza, resistência tá de boa, cara, acho que é isso aí né? Escolher a habilidade de treino, opa, ah, eu esqueci de botar isso aqui gurizada, que a gente pode treinar aqui velho, finalização acrobática talvez, ah, tem muita coisa pra gente treinar né velho, finalização de repente, finta, 360 e agora, cabeçal, chute de longe, chute de longe, Você pode adquirir até 10 habilidades total, chute de longe então, e treino de posição, cara, a gente não pode treinar na ponta esquerda, vamos treinar no centro avante então, a gente tem que tirar um dali pra botar aqui, é isso? Ah, 500 dias restantes, ah, beleza, tirar um de chute aqui, e botar um treino aqui, beleza, acho que isso aí tá bom, vamos passar o tempo e vamos pra partida então, fazer umas partidinhas aqui, no nosso rumo ao estrelato, não estamos, opa, a gente foi pro banco de reserva, a gente foi começar no banco, beleza então, Querem nos deixar no banco? Deixa o Marlão no banco, sem problema, beleza Colocaram o Marlão em jogo, olha aí, em campo né, vamos pro jogo então galera, e vou tocar mais a bola como pediram É, mas eu acho que o ataque, vai fazer, faz, faz garoto, faz garoto, não, tocou muito mal velho Pra nós aí, bolão, bolão É Marlão, que isso, ninguém aparece, toca, toca de volta cara Dois na marcação, vamos fazer galera Vamos, 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 vamos que ainda sobrou a bola Aí, volta cara Gol Tá lá garoto Vai pra torcida no último minuto Assistência, não deu assistência pra mim Ô garoto, foi pra torcida, mas a assistência foi minha hein Que isso velho Último minuto, achei que a partida tava acabada Dei um toquezinho ali E o Rodrigo tocou lá no Fundo do gol, garoto Que isso, é assim que eu gosto galera Vamos fazer gol Vamos fazer gol, isso aí cara Três pontos garantidos galera Já começamos bem, já começamos Da hora aí, dando assistência No Brasileirão, isso aí Boa, boa, boa Bora que bora então, vamos pra próxima partida galera Já tamo embrasado agora Já tamo embrasado Próximo aí, caralho Aumentamos pra 74? Ou já tinha aumentado? Não sei cara, eu acho que a gente já tinha, tô viajando Mas tamo em 74 Falta um aí pra chegar no 75 Aquele overall que já começa a ficar verdinho Desde a época do Playstation 2 Vamos que vamos Olha aí Contra o Corinthians Já no Brasileirão Véi Contra o Corinthians é embaçado Eita, Corinthians, Flamengo e Vasco Depois É, este clube não espera menos do que a vitória Sem desculpas, vamos conseguir essa vitória Esse capitão valei só no jogo Mas vamos pro jogo então Como titular, camisa 7 Vamos representar essa história Da camisa 7 no Santos Vamos que vamos Corinthians E Santos Na arena Corinthians E começa Olha a pelota Olha lá, vamos pegar essa bola Errei o time Errei o time Olha aí, o Santos tá com raça Eita, nós É clássico, meus amigos É clássico Olha lá, o Marlão aqui Escapando Belezura Falaram pra gente arriscar também demais de fora da área Limpou, chuta Então vamos Limpou, chutou Vai Ai, era pro cara fazer, velho Que que eu viajei, mano Eu pedi a bola E o cara me tocou Era só o cara ter feito gol, velho Ah, eu viajei Nossa, velho Olha o meu nível de fominha Cara, era só o cara Era só o cara Batei O cara tocou pra mim, mano Ah, viajei, cara O mínimo que eu tenho que fazer é o gol de cabeça agora Termina o primeiro tempo Ah, velho A gente tem que ganhar essa partida, cara A gente tem que ganhar essa partida Ai, só não me substitui, treinador Eu vou fazer gol Vou fazer gol, treinador Eu viajei, cara Era pra gente ter feito aquele gol ali Foi uma viagem bem viajada Vamos Recuperamos Bolão Vamos lá Vamos lá Nunca critiquei Caralho, mano Toca, toca, toca Vamos plantar esse jogo Voltou ali Pode voltar Pode voltar Vamos Vai terminar Terminado o jogo Perdemos Não era pra ter perdido, cara Não era pra ter perdido Que droga, velho Ah, essa derrota foi totalmente minha culpa, cara Apertei R2 naquela hora no chute lá Que o cara ia fazer o gol E o cara tocou pra mim Vai precisar pelo menos um empate aí, velho Essa aí te mereceu ter perdido mesmo Por minha culpa Essa foi Pá Ah Que raiva, hein, mano Perder de bobeira Agora Grêmio e Flamengo Grêmio não Santos e Flamengo Agora a coisa vai ser mais difícil ainda Eita, nóis Vamos de novo Vamos de novo Vamos que vamos Vamos com o Rasca Que a gente vai ganhar, cara Agora a gente vai ganhar Vamos então Santos e Flamengo Cara Vamos tentar não cometer os mesmos erros Ser mais Tentar ser menos fominha E se eu ver o que o cara vai fazer gol Deixa o cara fazer gol, né, velho Tem que aprender a jogar mais o Romão Estrelato, né, mano Eu sou muito individualista Aí, aí Pode tocar Pode tocar Falando individualista Falava eu e peço a bola Que nem precisava, né Ai, ai, ai Tira Bolão Ai, Marlão Não, caralho O que eu fiz? Meu Deus, velho Jurei que Meu Deus Eu toquei pra trás, velho Ele tocou lá pro cara Não dá onde isso, velho Não existe Fazer Gol Copete Tá lá, mano Viu? Agora eu quase pedi, cara Eu quase apertei o R2 Pra pedir a bola de volta Mas não Fiquei só olhando Só observando Então, ah Deixa, deixa, deixa Deixa, deixa Deu E deu 1x0, Santos Vamos que vamos, galera Olha o bolão Já enfim, hein Lá, vamos que vamos Pode voltar Pode voltar Pode voltar Que a gente faz Pode voltar aqui, ó Que nós 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 Cadê? Aí, caralho Ô, fome Agora foi eles fome, hein Ih, rapaz Olha o Flamengo Gol Deixaram o cara livre lá, velho Ah, pelas barbas do profeta Não, não toca de volta, não Ou vai Vai, faz Faz, faz Que isso Ah, meu Tá louco, velho Tava livre, velho Era só fazer esse gol Que que é isso Que que tá acontecendo, mano Terminado o jogo 1x1, galera É, a coisa não tá legal, não Não tá fácil, mano Mas vai melhorar, mano A gente vai melhorar Eu tenho certeza Vamos jogar mais uma partida Pra encerrar esse vídeo aqui, beleza? Contra quem será a próxima partida Que eu não cheguei a ver É, vamos jogar, mano E a gente vai melhorar A gente vai fazer o nosso gol Nesse jogo ainda Nesse vídeo ainda, quer dizer Ih, vai ser contra o Vasco agora Vai ser contra o Vasco A gente vai fazer o gol Com certeza vai Bora que bora Santos E Vasco E, manos Agora pra fazer ou não Fazer ou fazer gol, velho Olha lá, Marlão Vai, Marlão Vamos Abriu Abriu tudo Marlão Gol De bala 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 Marlão 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 Recuperou a bola Deixaram o cara livre Deixaram o cara livre E marcamos o gol lá, velho Tá lá 1x0 Santos Olha isso Recuperamos de novo Recuperamos de novo Vamos fazer de cobrida Ah, que que é isso Que que é isso, Marlão Não era isso não Que eu queria ter feito Vamos, lança, lança, lança Não, não tão forte assim, cara Mas quase deu ainda Ô, louco, bicho Olha, Marlão com a bola Não deu muito certo, não Mas recuperamos Mas recuperamos E bem Agora marcaram Marcaram bem agora Que isso Vem, 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 vem Vem alguém Bolão Pode voltar Voltou Que isso Gol Tá lá, tá lá, tá lá, tá lá Tá lá Marlão Olha ali Os caras estavam na marcação Não deixaram Daí eu pedi a bola de volta Passaram de volta Enfiltrei E bati Tá lá, maninhos Tá lá, tá lá Que isso, velho 2x0 Vai terminar o primeiro tempo Vai terminar o primeiro tempo Termina, termina, seu juiz Marlão Bolão Terminado o primeiro tempo 2x0 Estamos jogando muito bem Essa partida Até que enfim Vamos dar uma engrenada Então eu acho, né Agora fazendo os dois gols aí Nosso overall já começa a aumentar um pouquinho Eita, nós Só eu vou elogiar Mas deu certo Deu certo Bolão Isso aí Ah, cara Mas os caras estão dormindo também, né Os caras estão dormindo Marlão Que isso Sobrou pra eles Mais uma vez Bate Na trave Na trave Marlão Que isso, mano Estamos jogando muito Ninguém entrou na área, né Então eu bati, velho Nossa, a bola fez Uma curva, velho Uma curva muito foda, mano Olha lá O gol do Vasco Da Gama, mano De cabeça Que beleza, hein Oh, beleza, hein Mas pelo menos A gente fez dois gols aí Então ainda estamos ganhando, velho O que importa Vamos que dá Vamos que dá pra fazer mais um Opa Não foi falta Esse juiz Não foi falta Mas ganhamos A partida, velho É, ganhamos a partida Coisa boa, mano Coisa boa Que a gente conseguiu Pelo menos vencer, né E fazer os nossos Dois gols, cara Nossos dois gols Então esse vídeo Foi um empate Duas vitórias Olha aí Duas vitórias E uma derrota Mas tá bom, cara Tá bom Passa a partida Vamos evoluir Vamos fazer mais Gols E levar os Santos A títulos E também Tentar a gente conseguir Ir pra uma seleção brasileira Né, mano Pra gente jogar E mostrar nosso grande futebol E evoluir cada vez mais E gurizada O vídeo vai ficando por aqui Se vocês quiserem Deixar qualquer dica Deixem nos comentários Eu adoro ler os comentários De vocês aí, beleza? E espero aí que vocês Deixem o like também, mano 500 likes nesse vídeo Pra gente ficar legal Beleza? Se inscreve no canal Se você não conheceu ainda Tem os outros vídeos da série Aqui na descrição Então É isso aí Nos vemos no próximo vídeo Ah, também Está rolando sorteio Do PES 2019 Não me segue no Instagram ainda? Me segue lá, mano Arroba Marlon NTG O link está na descrição Aqui Então vocês entrem lá Curtam a foto Me sigam no Instagram Que vocês vão estar sabendo Como participar É só ver lá Tem a foto do sorteio Então é isso aí Um forte abraço a todos Nos vemos no próximo vídeo Abraço Fui! A gurizada é só Mais uma coisinha Que eu vi que o time do mês Do campeonato brasileiro Foi indicado E a gente está lá, velho A gente está lá Não, esquece A gente não está lá Não, estamos lá sim Hahaha Estamos lá, rapaziada Marlão dos Santos É só isso Que eu esqueci de mostrar Para vocês antes Beleza? Próxima partida ali Contra o São Paulo Que vai ser jogão Então é isso aí Até o próximo vídeo Falou Abraço Fui! Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON Transcrição e Legendas por TIAGO ANDERSON